Aê, sabe quem chegou? Dodôzinho Pérez, os caras devolucaram Dá pra meter mais? Fala naquele lado, machuco É o Dodôzinho Pérez, caras Aê, tá doa com o rato aí, zonrado Pega a visão Aê, hoje o tempinho tá bom Vai pro doze do cinga Hoje o tempinho tá bom Vai pro doze do cinga Mas eu passei do magrão na frente do zorra Balançando a latinha Oi, desacreditou de mim Só porque eu não tenho ouro Eu sou pequenininho Mas sou um magrinho gostoso Mas eu passei do magrão na frente do zorra Desacreditou de mim, agora segura, então chacoalha a bunda Eu tô no baile, tô na condição Eu tô no baile, tô na condição Pare então sorra, tô cadê o embrazado no bagão Pare então sorra, tô cadê o embrazado no bagão Toma que toma que toma, um bela pro alto e bunda no chão É o Duduzinho Pérez, caralho, todas elas gostam Fechadão com paredão Zohan